Você sente que precisa ter mais força de vontade e determinação? Você tem sonhos que ainda não conquistou? Você tem metas e objetivos que vive tentando realizar, mas não consegue alcançar? Você quer mudar? Você quer ser bem-sucedido em alguma área da sua vida, mas você ainda não chegou lá? Bem, você não está sozinho. Uma grande dificuldade que muita gente enfrenta no dia a dia é exatamente a falta de força de vontade e determinação. Por isso, se você quiser descobrir como ter mais força de vontade e determinação, eu vou falar pra você nesse vídeo sobre como você pode se tornar uma pessoa com mais força de vontade e mais determinação a partir de 7 atitudes. Antes de tudo, como que a falta de força de vontade e determinação afeta a gente? Eu não sei você, mas mais ou menos mais de 90% das pessoas com quem eu convivo diariamente não estão satisfeitas consigo mesmas. As pessoas querem realizar muito mais em diversas áreas da vida. Desde mudanças mais simples como, por exemplo, se alimentar melhor, até coisas muito maiores como construir uma carreira de sucesso ou criar um negócio próspero. E a verdade é que, de vez em quando, essas pessoas até tentam, mas elas nunca alcançam aquilo que elas querem. É aquela velha história das resoluções de ano novo ou da dieta de segunda-feira. O problema é que as segundas-feiras e os anos vão passando e muito do que a gente queria fazer acaba ficando pra trás. Só que se você reparar do outro lado da equação, você vai perceber que a história nem sempre é assim. Do outro lado, você encontra aquele pequeno grupo, aquele pequeno número de pessoas que estão sempre alcançando aquilo que elas desejam. Parece que pra essas outras pessoas, não importa o quanto seja difícil, não importa que pareça impossível, não importa que tudo parece estar contra elas, porque elas são incansáveis e imbatíveis. Você já conheceu alguém assim? Você já conheceu pessoas que ouviram milhares de nãos várias e várias vezes? Pessoas que começaram do nada e chegaram muito longe? Pessoas que, acima de tudo, não se deixaram levar pelos momentos difíceis e conquistaram o que desejavam? Se você começar a estudar a história de vida de algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, como eu venho fazendo já há muitos e muitos anos, você vai perceber que elas não eram as mais inteligentes, elas não eram as mais bem preparadas ou as que tinham mais recursos pra conquistar o que elas queriam. Mas mesmo assim, apesar de todas as dificuldades, elas realizaram feitos incríveis. Sendo assim, sabe o que diferencia essas pessoas? O grupo das pessoas que pouco realizam do grupo das pessoas extremamente realizadoras? Força de vontade e determinação. A força de vontade é um grande combustível do sucesso. E antes de continuar, um rápido parêntese aqui pra você. Se você quiser baixar de graça o meu novo livro digital chamado As 7 Poderosas Crenças pra Viver Uma Vida Sem Limites, é só entrar agora em engrandece.com barra livro e baixar sua cópia gratuita. Tá bom? Esse link também tá na descrição. Bem, então, o que é força de vontade e determinação? Nos dicionários, essas palavras significam algo como Ato de permanecer firme no objetivo, condição mental de superar a frustração e continuar perseguindo o objetivo a que se propuseram. Firmeza, persistência pra conseguir o que se deseja, qualidade do que é inabalável, ânimo, firmeza, querer algo e lutar por aquilo que é almejado de forma intensa, capacidade pra fazer voluntariamente um conjunto de ações que permitam atingir um objetivo. Diante de todas essas definições, a gente pode concluir que a força de vontade e a determinação estão relacionadas. E além da relação entre si mesmas, elas estão relacionadas com a sua capacidade de definir um objetivo, com a capacidade de realizar as ações necessárias que você precisa pra atingir o seu objetivo, com a capacidade de não parar até chegar lá. Ou seja, de você se tornar incansável, imparável, inabalável, implacável, alguém que não desiste nunca. Isso, provavelmente, você já sabia. Só que tem um fato que pouco contaram pra gente sobre força de vontade e determinação. Você sabe o que é? Roy Belmeister é psicólogo há mais de 40 anos e um dos livros mais famosos dele é justamente o livro Força de Vontade. Esse psicólogo se dedicou a estudar a força de vontade ao longo da vida inteira dele. Pra ele, a força de vontade está altamente relacionada ao autocontrole, ou seja, a sua capacidade de decidir o que você quer de verdade e de dizer não às tentações que vão aparecer. Ao longo dos anos, o Roy Belmeister realizou diversos testes que comprovaram essa ideia dele. Um dos mais conhecidos é o teste do rabanete. O teste do rabanete foi realizado com alunos universitários. Esses alunos passaram um tempo em jejum e, depois disso, eles foram divididos em três grupos. Dois grupos de alunos foram colocados numa sala com um prato de rabanetes cruz e um prato de cookies recém-saídos do forno junto com alguns chocolates. O primeiro grupo de alunos foi convidado a comer os cookies e o chocolate. Já o segundo grupo foi convidado a comer os rabanetes. Então, os pesquisadores deixaram os alunos sozinhos nas salas e, através de uma janela oculta, eles ficaram observando os grupos. E, sem saber que eles estavam sendo observados, a maioria dos alunos que tinham que comer os rabanetes comeram os rabanetes e não mexeram nos cookies. Só que alguns desses alunos do grupo dos rabanetes, eles pegaram os cookies na mão, ficaram ali um certo tempo olhando e sentindo o aroma dos cookies. Isso tudo antes de comer os rabanetes. E, apesar de eles terem pegado os cookies nas mãos, esses alunos não comeram os cookies. Além disso, o terceiro grupo de alunos, que também tinha ficado em jejum, ficou numa sala separada que não tinha nenhum alimento. Eles nem ficaram sabendo, esse terceiro grupo, que os cookies ou rabanetes tinham sido oferecidos aos outros alunos. E aí, depois de tudo isso, esses três grupos de alunos tiveram que resolver outra tarefa. Eles precisaram montar um quebra-cabeça. Só que o que eles não sabiam era que o quebra-cabeça não tinha solução. Era insolúvel, porque o objetivo do teste era descobrir quanto cada um dos grupos ia continuar tentando realizar a tarefa antes de desistir. E aí, os resultados foram bastante esclarecedores. Tanto os alunos que tinham comido os cookies, quanto os alunos que tinham ficado em jejum, ficaram mais ou menos 20 minutos tentando resolver o quebra-cabeça. Já aqueles alunos que tinham comido os rabanetes, eles conseguiram se dedicar à tarefa de resolver o quebra-cabeça por apenas 8 minutos. E segundo o Roy Belmeister, isso aconteceu porque os alunos que tinham comido os rabanetes, eles tinham esgotado a força de vontade quando eles precisaram resistir à tentação de comer os cookies e encarar essa tarefa não tão atrativa de comer rabanetes crus. No livro Força de Vontade, o Roy Belmeister explica que a força de vontade é como um músculo. Conforme você usa a sua força de vontade ao longo do dia, ela vai se desgastando, ela vai diminuindo aos poucos. Quanto mais você usa a sua força de vontade, menos força de vontade você tem disponível dentro de si mesmo conforme o tempo vai passando. Apesar disso, a boa notícia é que com o tempo você pode treinar a sua força de vontade e você pode treinar a sua determinação. Na introdução do livro, existe a seguinte passagem. Ele e os seus colaboradores descobriram que a força de vontade, assim como o músculo, fica fatigada com o excesso de utilização, mas também pode ser fortalecida a longo prazo por meio do exercício. Talvez você nunca tenha pensado muito sobre o assunto, talvez você nunca tenha ouvido falar do teste dos rabanetes, mas eu tenho certeza que você já percebeu esse fato na prática. Depois de um dia longo e cansativo, simples decisões que você tem que tomar, elas parecem que se tornam um pesadelo. Só que por outro lado, quando você começa um dia cheio de energia, mesmo quando você tem decisões importantes e difíceis pra tomar, elas não parecem tão assustadoras assim, não é verdade? Então, em primeiro lugar, você pode sim aumentar a sua força de vontade através do treino, treinando a sua força de vontade. Em segundo lugar, você também pode driblar a falta de força de vontade e canalizar a sua força de vontade pra realizar as tarefas mais importantes da sua vida. Dito tudo isso, eu vou mostrar pra você agora sete atitudes pra que você entenda como ter mais força de vontade. Primeira atitude, muda o seu padrão mental. Quando você quer mudar qualquer coisa na sua vida, qualquer área, o primeiro passo é mudar o seu padrão mental. Isso porque você precisa lidar com toda a bagagem que você traz às experiências que você viveu, do modo que você foi criado, de tudo que você viu e ouviu durante a vida. Ou seja, de tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida, mesmo sem você perceber que tava aprendendo. Você provavelmente já ouviu falar em mindset, né? Eu tenho um vídeo completo aqui no canal sobre mindset e outro sobre como mudar o seu mindset. Mas simplificando, o mindset corresponde ao seu padrão ou modelo mental. São as crenças que você construiu ao longo da vida a respeito de tudo. Tudo aquilo que você ouviu dos seus pais, que você ouviu da sociedade, das pessoas que mais conviveram com você. Tudo aquilo que você aprendeu teoricamente ou empiricamente, formou o seu mindset. E quando eu falo pra mudar o seu padrão mental, eu não tô falando de simplesmente pensar positivo e acreditar que o universo vai trazer a força de vontade e determinação pra você. Não, eu falo da ciência por trás do conceito de mindset. Porque o seu mindset determina o que você acredita e aquilo que você acredita determina as suas ações. Carol Dweck, uma psicóloga muito famosa no estudo sobre o mindset, ela fala o seguinte Minhas pesquisas ao longo de 20 anos demonstraram que a opinião que você adota a respeito de si mesmo afeta profundamente a maneira pela qual você leva a sua vida. Ela pode decidir se você se tornará a pessoa que deseja ser e se realizará aquilo que é importante pra você. No livro Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso, a Carol Dweck explica que existem dois tipos de mindset. O mindset fixo e o mindset em crescimento. Quem tem um mindset fixo acredita que as nossas características são imutáveis. Por exemplo, ou você nasce inteligente, ou você nasce burro. Ou você nasce corajoso, ou você nasce covarde. Ou você nasce com força de vontade e determinação, ou você nasce sem força de vontade e sem determinação. Por outro lado, quem tem um mindset de crescimento acredita que qualquer habilidade pode ser aprendida e desenvolvida através de estudo e prática. Por isso, esse é o primeiro passo. É por isso que esse é o primeiro passo. Porque nada vai adiantar se você não acredita que você pode desenvolver a sua força de vontade e determinação. Se você pensa que nasceu sendo preguiçoso, sem força de vontade, sem determinação. Se você acredita que é uma condição inata sua, mesmo que você tente, você não vai conseguir. Então, adotar um mindset de crescimento é uma escolha. Você pode sim se tornar determinado e desenvolver a sua força de vontade. Acreditar nisso é o primeiro passo. A segunda atitude para você desenvolver mais a sua força de vontade é definir o que você quer. Qual foi a última vez, quando foi a última vez que você parou para se fazer essa pergunta? O que eu quero ser, ter e fazer? Você quer comprar uma casa? Ter o seu próprio negócio? Você quer um carro novo? Você quer uma carreira de sucesso? Você quer emagrecer? Você quer ficar forte? Você quer se exercitar todos os dias? Você quer se alimentar melhor? Você quer largar o seu emprego atual? O que você realmente quer? Porque a determinação, sem um objetivo claramente definido, é tão ineficiente quanto a falta total de determinação e força de vontade. É aquela velha história. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Então, eu sugiro que você faça agora uma lista com tudo o que você quer realizar nos próximos dias, nos próximos anos e, quem sabe, algum dia na sua vida. A terceira atitude para você conseguir ter mais força de vontade é focar em uma coisa de cada vez. Agir para alcançar uma coisa de cada vez. A maior parte das pessoas que tentam ser mais determinadas, ter mais força de vontade, pensam algo como Tá, então agora, vamos lá. Eu vou mudar a minha alimentação, eu vou começar a ir para a academia todos os dias, eu vou parar de fumar, eu vou começar o curso de inglês, eu vou, vamos lá, vou ler pelo menos um livro, pelo menos um livro por semana e... Calma. A probabilidade de você falhar quando você tenta se determinar para fazer muitas coisas importantes ao mesmo tempo é bastante grande. Por isso, é preciso aprender a focar em fazer uma coisa de cada vez. Porque quando você aprende a ser determinado para realizar uma coisa na sua vida, uma coisa, você aprende a ser determinado para realizar qualquer outra coisa. E quando você se foca em uma coisa só, as suas chances de realização se tornam muito mais altas. Então, volta para a sua lista e define as suas prioridades. O poder do foco é o que o Tony Robbins chama de concentração de poder no livro Desperte, Seu Gigante Interior. Ele diz o seguinte, Muita gente não tem ideia da imensa capacidade que podemos comandar imediatamente quando focalizamos todos os nossos recursos para dominar uma área de nossas vidas. O foco concentrado é como um raio laser, capaz de cortar qualquer coisa que pareça estar detendo você. Quando focalizamos consistentemente nossos recursos no aperfeiçoamento de qualquer área, desenvolvemos características únicas nesse sentido. Uma razão por que tão poucos de nós conseguimos o que realmente desejamos é que nunca dirigimos o nosso foco. Nunca concentramos nosso poder. Nesse caso, primeiramente, a ideia não é necessariamente aumentar a sua determinação. Ao invés disso, é concentrar a sua determinação em uma meta. Porque aí sim você vai ser capaz de replicar essa determinação e força de vontade para outras áreas e torná-la cada vez mais alta de forma geral. A quarta atitude é limitar a sua tomada de decisões. Como eu falei antes, a sua força de vontade é limitada e quanto mais você utiliza ao longo do dia, mais ela se desgasta e diminui. Por isso, um dos truques para fazer com que a sua determinação e força de vontade dure mais ao longo do dia é simplesmente limitar as decisões que você toma. Porque na correria do dia a dia, você não percebe, mas a quantidade de decisões que você toma ao longo do dia é muito alta. Desde o momento em que você acorda, você começa a tomar decisões. Só para citar algumas poucas decisões. E essas são decisões simples, sem contar as decisões mais complexas e difíceis. O problema é que todas essas decisões, desde as mais simples até as mais complexas, fazem com que os seus níveis de força de vontade e determinação diminuem. Por isso, é muito importante limitar as decisões que você toma. Através de medidas simples e de fácil aplicação, você pode fazer isso, limitar suas decisões. Você pode começar a criar o hábito de decidir o que você vai vestir no dia anterior. O que você vai comer no café da manhã, qual livro você vai ler, qual série você vai assistir e assim por diante, sempre no dia anterior ou em dias anteriores. Você decidir as atividades que você vai fazer. Quais são as atividades mais importantes do seu dia que você vai realizar amanhã? Você já decidiu isso? Eu, por exemplo, estou gravando esse vídeo, né? Só que eu não acordei hoje de manhã e pensei, cara, hoje eu vou lá, vou gravar o vídeo. Não, eu já decidi isso há bastante tempo. Eu decidi e defini antecipadamente um dia e um horário específico pra fazer isso. Exatamente o que eu estou fazendo aqui e agora. E por que eu estou gravando esse vídeo na minha melhor performance? Sabe por quê? Porque eu não precisei gastar energia e força de vontade pra todo o processo que envolve gravar o vídeo. É uma atitude muito simples. Muito simples mesmo. Então, cria o hábito de criar a lista de atividades importantes, definindo horários e dias específicos. Porque assim você economiza muito a sua força de vontade. Você se lembra do teste do rabanete? Até um prato de rabanetes diminui a sua força de vontade. É por isso que qualquer simples mudança faz uma grande diferença. Quando você antecipa todas as pequenas decisões que diminuem a sua força de vontade ao longo do dia, você tem muito mais determinação e força de vontade disponíveis pra fazer o que realmente importa no seu dia e na sua vida. A quinta atitude é você aprender a confiar no processo. Você já reparou quanto as coisas se tornam mais fáceis quando você se acostuma com elas? Por exemplo, lembra quando você dirigiu pela primeira vez na vida? Você estava totalmente atento. Todos os detalhes, cinto de segurança, marchas pelo retrovisor. Só que depois de muitas vezes fazendo a mesma coisa, tudo virou automático. Você nem presta mais atenção nesses detalhes. Porque você sabe exatamente já a padronização do seu cérebro. Você sabe o que você precisa fazer, mesmo sem precisar pensar nisso. Esse princípio funciona pra tudo na sua vida. Quando você começa algo novo, é complicado, é trabalhoso. Mas quanto mais você faz, cada vez menos esforço e força de vontade você precisa gastar. E aqui eu tenho uma dica importantíssima pra você. Cria confiança no processo, não nos resultados. Quando você confia nos resultados, daquilo que você deseja, você tá predestinado a se auto-sabotar. Isso porque é impossível saber com antecedência quais são os resultados que você vai conseguir. E assim, toda vez que você falhar, porque você não conseguiu os resultados esperados, você vai se sentir desmotivado, frustrado. Você vai achar que não é bom o suficiente e assim você diminui muito a sua força de vontade e a sua determinação pra continuar tentando e você desiste. Por isso, não cria confiança nos resultados. Cria confiança no processo. Não cria confiança na ideia de que tudo vai dar certo. Cria confiança na ideia de que você vai fazer o que precisa pra fazer dar certo. Por exemplo, se você quiser escrever um livro, se concentra menos em atingir o objetivo de terminar o livro e mais no processo contínuo da escrita. Desenvolve confiança no simples fato de que você consegue se sentar todos os dias e escrever uma página por dia que seja. Se você quer ser promovido, não tente se convencer de que isso vai acontecer em algum momento e vai ser maravilhoso. Não fique esperando que isso aconteça. Se concentra no processo, nas habilidades que você precisa aprimorar e desenvolver pra que isso aconteça naturalmente. Se livra do peso emocional dos resultados e cria confiança no processo porque isso aumenta demais a sua força de vontade e a sua determinação. Essa simples mudança de perspectiva pode mudar a sua vida. Escrever um livro é muito difícil, mas sentar por uma hora e escrever uma página é possível. Emagrecer 20 quilos é difícil, mas ir pra academia e fazer um treino intenso é possível. Quando você encara o processo e não os resultados, automaticamente a sua força de vontade e determinação aumentam. Porque o peso emocional que existe por trás de fazer uma tarefa simples é muito menor do que o peso emocional que existe pra realizar uma grande meta. Entendeu? A sexta atitude é você escolher um modelo pra seguir. Na verdade, você vem seguindo modelos ao longo da sua vida inteira. Você tá fazendo isso agora mesmo e talvez você nem se dê conta disso. O problema é que ao longo da vida você não escolheu modelos extraordinários pra seguir. Você não escolhe hoje também. E aí você acaba seguindo qualquer pessoa que tá perto de você. É aquela velha história do filho de peixe, peixinho é, ou da frase você é a média das cinco pessoas com quem mais convive. Então o que você deve fazer é escolher uma pessoa que você admira muito, que você admira bastante e que ela já conquistou isso que você quer conquistar. Você deve aprender tudo sobre o que essa pessoa fez pra chegar aonde ela chegou e você deve entrar em contato com os ensinamentos dela e se inspirar nela. Segundo Kelly McGonigal, autora do livro Os Desafios à Força de Vontade, É muito mais fácil ter força de vontade e determinação quando você tem exemplos positivos pra seguir e se inspira diariamente nesses exemplos de sucesso. A sétima atitude é desenvolver a sua resiliência. Imagina que você tem vontade de criar um negócio do zero porque você tem um produto inovador que você quer lançar no mercado. Só que pra você conseguir fazer isso, você precisa de um investidor pra iniciar o seu negócio. Então a minha pergunta é a seguinte, quantos nãos você consegue ouvir antes de desistir? Um? Dez? Cinquenta? Mil? A maioria das pessoas desistem nos primeiros nãos, isso quando não desistem no primeiro não. Só que deixa eu te contar uma história rápida. Você já ouviu falar no KFC? É uma empresa bem grande nos Estados Unidos e bem conhecida em grandes cidades aqui no Brasil. Em 1930, logo depois da recessão de 1929, Harlan David Sanders tinha 65 anos e tinha acabado de se aposentar. O problema é que ele não estava muito feliz com a quantidade de dinheiro que ele ia começar a receber com o aposentado. Então ele teve uma ideia que ele achou brilhante, na cabeça dele era brilhante. A ideia era vender uma receita de frango frito e receber uma comissão sobre cada venda realizada pelos restaurantes que comprassem a receita dele. E aí o Coronel Sanders, como ele era mais conhecido, ele saiu pelos Estados Unidos de restaurante em restaurante perguntando pra dono por dono se eles queriam, se eles se interessavam pela receita especial dele. Só que os donos dos restaurantes, eles pensavam que se eles já tinham a própria receita de frango frito, por que que eles pagariam por outra? E por causa disso, o Coronel Sanders, ele passou um bom tempo na estrada morando no próprio carro e indo de restaurante em restaurante, restaurante em restaurante, sempre fazendo a mesma oferta. A história conta que depois de dois anos fazendo isso e tendo recebido mil e nove nãos, o Coronel Sanders conseguiu o primeiro sim. A maioria das pessoas teria desistido muito e muito antes disso. E dessa forma, você consegue desenvolver a sua resiliência, ouvindo nãos da vida, sejam eles literais ou figurados. E esse processo é incrível, porque quanto mais nãos você recebe, mais você aumenta a sua resiliência. Só que também a sua força de vontade. Uma fortalece a outra. Porque quando você ouve um não, você pode usar a sua força de vontade pra o quê? Pra continuar tentando. Tentar mais uma vez. E quanto mais você leva nãos, mais você pode usar a sua força de vontade. E consequentemente, mais você desenvolve a sua resiliência. Percebeu? A força de vontade é um grande combustível pro sucesso. Aprender a desenvolver a sua força de vontade e a sua determinação faz com que você consiga acordar todos os dias de manhã e levante da cama pra realmente fazer a diferença na sua vida e no mundo. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo, elas têm muita força de vontade e muita determinação. E ou você também aprende a ter, ou você vai passar o resto da sua vida correndo atrás de sonhos que você nunca vai realizar. Lembra sempre que a força de vontade e a determinação podem ser treinadas e desenvolvidas. Qualquer um pode desenvolver. Você pode desenvolver. Então se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, é só clicar no botão e se inscrever. E mais uma vez, se você não baixou o meu livro digital As 7 Poderosas Crenças pra Viver Uma Vida Sem Limites, baixar de graça, é só baixar agora em engrandece.com.br LEGENDAS Crenças S multiple sizes